Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, estou de baixa estatura, os cabelos não estão avermelhados, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma encharpe na nossa cartela de cores no tom magenta. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês o meu Instagram e também o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, deixar sugestões, dicas, podem ficar à vontade. E nós vamos hoje para a nossa aula de número 22, número com vírgula. E agora, esse tema aí do número com vírgula que às vezes assusta tanto na hora de efetuar um cálculo e eu tenho uma fração, um número com vírgula e eu não lembro como resolver as operações e todos aqueles detalhes. Então, isso tudo nós vamos ver na nossa aula de hoje, junto com as questões do Enem. Então, para a gente iniciar, eu trago a origem das frações decimais, esse contexto histórico de como foi surgindo a ideia de fração e dos números decimais. Na antiguidade, a ideia de fração aparece em diversos registros da civilização egípcia. Nesse período da história, a civilização da Mesopotâmia também possui registros da utilização de frações em documentos de inventários, sobre astronomia, sobre a matemática financeira, entre outros temas, além de utilizarem a notação fracionária de horas em minutos. No entanto, a civilização considerada de alto nível eram os hindus, pois utilizavam pesos de 13,6 kg e registros fazem acreditar que estavam avançados em relação às frações. Importante lembrar que no final do século XVI, a notação moderna das frações se deve aos hindus, pela sua numeração decimal de posição, e aos árabes, que inventaram a famosa barra horizontal para separar o numerador do denominador. Aqui em cima, eu trago para vocês a imagem de como eram representadas as frações lá na antiguidade. Aqui nós temos alguns símbolos. Esses símbolos, eles representam frações. Observem que o numerador sempre era o número 1, e o denominador indicava em quantas partes eu estava repartindo o inteiro. Então, aqui, por exemplo, nós temos a representação de 1 meio, 1 terço, 1 dozeavos e 1 vinte e trêsavos. Essa foi a primeira representação das frações que surgiram. Então, ao longo do tempo, como nós começamos a utilizar os símbolos numéricos, foi evoluindo essa escrita até chegar no formato de fração que a gente conhece hoje, com aquela barra horizontal representando ali o quociente entre dois valores. Ainda na origem das frações decimais, ao representá-las em números com vírgula, surge essa nova denominação para os números, o chamado número decimal, que é muito útil até os dias atuais. A Ifra, no seu livro História Universal dos Algarismos, traz uma explicação que permite a compreensão da escrita de uma fração na forma decimal, mostrando sua igualdade, ou seja, os algarismos com valores iguais, contudo, possuem representações diferentes. Então, aqui eu trago a imagem desse livro também, ele é lá de 1947, mas traz essa relação entre as diferentes representações de um número. Nós temos ali um número escrito na forma de fração, mas também posso escrever ele na forma decimal, colocando a vírgula. O valor é o mesmo, mas a representação que está diferente. Então, agora, para a gente pensar, de fato, mas quais são os números decimais? Os números decimais, eles fazem parte dos números racionais, não inteiros, expressos por vírgula, e que possuem casas decimais. Aqui eu trouxe alguns exemplos. 1,54, 4,6, 8,9, entre diversos outros números decimais que nós temos. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais, elas são contadas a partir da vírgula. Então, por exemplo, nós temos 12,451. Esse número possui três casas decimais, ou seja, três algarismos que vêm após a vírgula. O que está antes da vírgula é o que nós chamamos de inteiro. Então, nós temos, por exemplo, 12 inteiros e 451 milésimos. Essa seria a leitura deste número. Claro que no dia a dia, 12,451, nós já temos ali um entendimento de qual seria o número. Aqui eu trago para vocês as transformações entre as frações e os números decimais. Porque, como eu disse, é uma representação diferente, mas o valor em si daquele número continua o mesmo. Aqui nós temos a escrita, que seria na forma decimal, ali com vírgula, e aqui na forma fracionária. Como é que eu posso relacionar essas duas formas? Nós temos um número com vírgula, e se eu quero escrever ele na forma de uma fração, eu vou observar o número que eu tenho, mas eu vou eliminar todos os zeros que vêm antes do número, porque esses eles não vão alterar o valor. Aqui eu teria 100,005, ou seja, 5. Esse valor inteiro, ele vai no numerador da nossa fração. O denominador sempre vai ser o número 1 acompanhado de zeros. Esse tanto de zeros que tem no denominador representa quantas casas decimais eu tinha. Neste caso, 0,05, eu tinha duas casas decimais. Portanto, eu acrescento dois zeros ao denominador. Então, 5 sobre 100. 5 centésimos, a leitura deste número. Então, ambas as formas representam o mesmo valor, só que em formatos diferentes. Aqui nós temos também, por exemplo, se eu tenho 3 dividido por 10. Sempre que nós temos uma divisão, nós podemos representar essa divisão através de uma fração. Então, 3 dividido por 10 é igual a 3 décimos. E ainda posso representar através do número decimal com vírgula. Eu tinha 3 sobre 10. Mas, lembrando, o numerador é sempre o valor inteiro. Aquele valor que eu vou adicionar aqui no número. Agora, eu vou observar quantas casas decimais eu vou deixar. Nesse caso, eu tinha um zero. Então, eu vou deixar uma casa decimal. A gente sempre observa que, quando o número não tem vírgula, por exemplo, se fosse 3, seria 3,0. Mas, aqui eu quero deixar uma casa decimal, de forma que eu vou olhar sempre do final para o início. Eu tinha o 3, esse número vai ficar depois da vírgula, adiciono a vírgula, e o zerinho antes, para não ficar ali a vírgula sozinha, né? Então, 0,3. Essas são as duas transformações. Ou eu tenho uma fração e transformo em número decimal, ou eu tenho a situação inversa. Mas, e quando eu tenho um caso, onde eu não tenho o denominador 10? Por exemplo, aqui, 2 terços. Não tenho o denominador 10, 100, 1.000, então, eu não posso fazer esse esqueminha de apenas colocar a vírgula. Então, nós vamos dividir, de fato, aqueles dois valores. Se eu tinha 2 terços, significa que 2 é dividido por 3. 2 dividido por 3. Aqui eu coloquei a imagem que representa ali, né? Essa operação numa calculadora. 2 dividido por 3, e aqui embaixo, ele nos dá o resultado. Observem que depois da vírgula, sempre ficou repetindo o 6, e lá no final, a calculadora arredondou esse valor, colocou o 7. Porque aqui seria o limite de casas decimais que ela representa, então, nós arredondamos o valor. Neste caso aqui, nós temos um número racional, mas ele não é chamado de número decimal. Ele possui aqui, na verdade, infinitas casas decimais, e vai ficar sempre repetindo o mesmo valor. Essa aqui é chamada dízima periódica. Nós podemos representar com a fração, e também utilizando ali o formato com vírgula, né? Mas aqui é chamado, então, número racional ou dízima periódica. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas para facilitar. Por exemplo, nós temos ali 1 quinto. E eu quero representar este 1 quinto utilizando o número com vírgula, o número decimal. Nós podemos dividir o 1 por 5, resolver ali a continha, ou também nós podemos chegar no denominador 10. Porque o 5, se multiplicarmos por 2, nós temos 10. Mas sempre que multiplicamos numerador ou denominador, a gente faz o cálculo nos dois, né? Então, se o 5 eu multipliquei por 2 e cheguei em 10, 1 vezes 2 é 2. E o 2 décimos a gente viu como que escreve com vírgula. Coloco o 2 aqui e deixo uma casinha decimal. Então, 0,2. Resolvendo a conta de divisão, colocando 1 dividido por 5, chega no mesmo 0,2. São apenas algumas dicas que às vezes pode facilitar. Aqui também são cálculos que costumam aparecer bastante, né? Um quarto que pode ser escrito como 0,25. Um meio que representa 0,5. E o três quartos que representa 0,75. São dicas, assim, para vocês memorizarem, mas também não é algo que vá mudar completamente, né? O cálculo. Na hora da prova, não lembro quanto que é ali, três quartos, monta a continha de divisão, divide, que vai dar tranquilo. A melhor forma da gente praticar tudo isso que a gente viu, as operações também, é através de questões. Então, para isso, eu trouxe questões aqui para a gente trabalhar do Enem. Essa aqui é de 2021. Afim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4 quintos de quilograma de amendoim e 1 quinto de quilograma de açúcar. O quilograma de amendoim custa 10 reais e do açúcar custa 2 reais. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar 2 reais e 20 centavos. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nessas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma de amendoim deverá ser igual a... Letra A, 9 reais e 20 centavos. Letra B, 9 reais e 75 centavos. Letra C, 9 reais e 80 centavos. Letra D, 9 reais e 84 centavos. E letra E, 9 reais com 95 centavos. Então, essas são as nossas alternativas. Aqui eu destaquei as informações que a gente vai utilizar. Sendo 4 quintos o quilograma do amendoim e 1 quinto o quilograma do açúcar. O valor de cada um deles. O amendoim é 10 reais, o açúcar é 2. Porém, o açúcar vai ter um aumento para 2 reais e 20 centavos. Assim, eu chamei aqui de valor inicial e valor final. Sendo que o valor inicial é antes do aumento do quilo do açúcar, o valor final seria após o aumento. Mas observem que eu vou utilizar 4 quintos do quilograma do amendoim. Ou seja, eu não vou utilizar o quilo inteiro. Se fosse 1 quilo, seria 10 reais. Mas eu vou utilizar apenas 4 quintos. Assim como o açúcar, eu vou utilizar 1 quinto do quilograma e não o quilograma inteiro. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular quanto custa 4 quintos de 10 reais, que seria o valor do quilograma. Aqui, observem que nós temos uma fração multiplicando um número inteiro ou um número decimal. O 10 aqui, nós podemos tirar os zeros depois da vírgula e transformar ele em um valor inteiro. Ou trabalhar com ele assim. Sempre que nós temos uma fração multiplicando um valor inteiro ou um valor decimal, nós multiplicamos o numerador por este número que nós tínhamos e depois dividimos pelo denominador. Então, aqui, eu vou multiplicar o 4 por 10 reais, 40 reais, e vou dividir por 5. Então, utilizando 4 quintos do quilograma de amendoim, eu gasto apenas 8 reais. O mesmo nós vamos fazer para o açúcar, mas o açúcar é 1 quinto de 2 reais. Então, 1 vezes 2 é 2. E agora, divide pelo denominador. Então, 2 dividido por 5, 0,4 ou 0,40. Aqui, nós podemos utilizar duas formas. Ou nós vamos pegar o 2 quintos e vamos dividir, escrever na forma de divisão, 2 dividido por 5. Montamos a continha. Por que eu vou mostrar para vocês essa forma? Porque, às vezes, claro que essa é uma situação bem simples, mas, às vezes, na hora da prova, surge uma divisão com o número decimal e a gente não lembra como que resolve, né? Porque acaba que no dia a dia a gente utiliza muito calculadora, alguns métodos mais simples, e na hora da prova, nós precisamos resolver aquela conta, tá? Então, esse caso aqui, 2 dividido por 5, eu vou dividir com vocês. Observem que o 5 não cabe no 2, né? Então, a gente diz que cabe 0 vezes. Aí, nós adicionamos a vírgula e o zerinho aqui em cima. Então, fica 20 dividido por 5. Agora, a gente pode resolver, né? Cabe 4 vezes, que dá 20 e sobra 0. Bom, chegamos em 0,4, que é o que nós tínhamos lá no início, né? Qual é a outra forma de resolver? É transformando em fração e aqui o 5 a gente pode passar para o denominador 10. Para isto, a gente pega o 5, multiplica por 2 e chega no 10. Então, o numerador, nós vamos fazer a mesma operação. 2 vezes 2, 4. 4 décimos é a mesma coisa do que 0,4. São duas formas de resolver. Claro que vocês vão optar pela forma mais fácil, né? Para vocês. Mas são duas formas para vocês aí irem treinando, né? Aqui, com o denominador 5, é muito fácil de passar ali para o 10, né? Então, é só multiplicar o numerador por 2 e depois colocar uma casinha decimal. Fica bem simples, tá? Aqui, então, nós temos, seria o valor do quilograma do açúcar, né? Desculpa, de 1 quinto do quilograma do açúcar, que é o que é utilizado ali na receita. Então, 40 centavos do açúcar, 8 reais do amendoim. O gasto total seria de 8 reais e 40 centavos. Esse aqui eu chamei de valor inicial. Mas o gasto total, a intenção é que permaneça o mesmo. Só que nós temos ali o aumento do açúcar e vamos negociar ali o desconto do amendoim. Mas o valor final, ele vai permanecer 8 reais e 40 centavos, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu descobri, então, o valor do açúcar antes do aumento. E agora nós vamos calcular ele após o aumento, né? Então, mesma forma, 1 quinto vezes 2 reais e 20 centavos. Eu continuo utilizando apenas 1 quinto, só que o valor agora mudou. Então, 1 vezes 2 com 20, permanece, né? 2,20. E agora nós vamos dividir por 5. Aqui eu já coloquei o resultado, mas eu também trouxe para a gente pensar um pouco, né? Nós tínhamos 2,2 dividido por 5. Sempre que nós temos divisão, onde nós temos um número decimal, nós precisamos primeiro igualar as casas decimais. Quando o número não tem o mesmo número de casas decimais, ou simplesmente aqui como 5, que não tinha nenhuma casa decimal, a solução é ir adicionando os zeros após a vírgula. Nesse caso, 2,2 tinha somente uma casa decimal. Então, aqui no 5 eu vou deixar uma casa decimal também. 2,2 dividido por 5,0. Agora que igualamos, nós tiramos a vírgula, elimina a vírgula e resolve com os valores que sobrou. Seria 22 dividido por 50. Acrescentamos o zero, porque o 50 não cabe no 22. O zero, a vírgula, e o zerinho lá em cima para efetuar a divisão. Aqui, então, daria 0,44, ou 44 centavos. Esse seria o valor do quilograma do açúcar, de um quinto do quilograma do açúcar, após o aumento. Agora, o que nós temos? O gasto total permanece sendo o amendoim, mais ali o valor do açúcar. O gasto total continua sendo R$ 8,40, mas agora o açúcar passou para R$ 0,44. Então, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ter disponível para gastar no amendoim? Bom, é só pegar os R$ 8,40 e subtrair 0,44, que era o valor do açúcar. Para o amendoim, eu posso gastar agora R$ 7,96. Isso para não ultrapassar aquele gasto de R$ 8,40, que é o valor que eu não quero mexer. Eu quero que aquele permaneça igual. Bom, esse R$ 7,96, ele seria o quê, na verdade? Ele seria o valor ali referente a 4 quintos de quilograma, né? Ou seja, eu ainda não tenho o valor do quilograma total. Eu tenho só o valor da receita, que seria 4 quintos. Então, a gente pode dizer que 4 quintos vezes o valor inteiro vai resultar 7,96. Na matemática, quando falta um valor, eu tenho um valor desconhecido, o que nós utilizamos? O X, né? Geralmente, utilizamos o X para representar um valor que eu ainda não conheço. Então, aqui, vira uma equaçãozinha. Nós vamos isolar o X, né? Aqui nós tínhamos 4 quintos vezes o X é igual a 7,96. Observe que eu tenho esse 4 quintos aqui, mas eu quero isolar o X, eu quero ter o valor de apenas 1X. A primeira solução que nós temos é tirar este 5 que estava dividindo aqui e para isso a gente utiliza a operação inversa. Se eu tinha uma divisão por 5 e eu quero eliminar ele, eu multiplico por 5, certo? Então, 7,96 vezes 5. Para a gente relembrar como é que resolve a continha quando tem um número decimal e uma multiplicação. A solução é multiplicar esquecendo que eu tenho vírgula. Resolve sem a vírgula multiplicação. Lá no final, nós vamos acrescentar quantas casas decimais nós tínhamos. Aqui, 7,96, tínhamos duas casas decimais. Então, lá no resultado final, adicionamos duas casas decimais também, chegando em 39,80 ou 39,8. Os zerinhos que vêm depois, nós podemos desconsiderar. O que eu ainda tenho aqui com o X? Eu tenho essa multiplicação por 4, mas eu quero o valor de 1X. Então, dividimos por 4. Aqui, coloquei ao lado também a continha da divisão, para relembrarmos ali, igual as casas decimais e depois tira a vírgula. Então, ficaria 398 dividido por 40. Isso aí daria 9,95. O que é esse 9,95 que nós chegamos? Esse seria o valor de um quilograma inteiro do amendoim, certo? Para que não ultrapassasse aquele gasto inicial de R$ 8,40. Antes, nós tínhamos que o quilograma do amendoim era R$ 10,00. Mas agora, para ficar dentro daqueles R$ 8,40, o valor do amendoim deve baixar para R$ 9,95. R$ 9,95. Aqui nas nossas alternativas, então, nós temos a letra E sendo a alternativa correta. O novo valor do quilograma, então, passa a ser R$ 9,95. Essa questão, ela é relativamente simples, tá? Ela é tranquila, envolve algumas operações, mas nada muito absurdo, que nós já não temos conhecimento. Mas eu queria trazer ela para vocês, para a gente relembrar essas operações. Porque, às vezes, número com vírgula, a gente acaba esquecendo. Na hora de fazer uma conta de divisão ou multiplicar, como é que eu faço, né? Então, prestem bastante atenção nessas dicas da aula de hoje. Anotem, treinem bastante. E aí, pergunto para vocês, então, né? Você consegue agora resolver os cálculos envolvendo os números sacionais? Fração, número com vírgula? Ficou mais tranquilo? Novamente, deixo aqui para vocês o contato, caso queiram entrar em contato, deixar alguma dica, sugestão, ou até perguntar alguma coisa. Aguardo vocês. Até a próxima. Partiu passar. Tchau.